Temos de calcular 9,005 menos 3,6, que é o mesmo que dizer 9,5 milésimas menos 3,6 décimas. Antes de mais, ao subtrair números decimais, o mais importante, e isto também é verdade para a adição de números decimais, é alinhar a parte decimal. Então, temos 9,005 menos 3,6. Alinhamos a parte decimal e estamos prontos para subtrair. Agora, podemos subtrair. Começamos por aqui. Temos 5 menos nada. Podemos acrescentar a este 3,6 décimas. Podemos acrescentar aqui dois zeros. É o mesmo que 3,6 centas milésimas, que é o mesmo que 6 décimas. E agora podemos dizer 5 menos 0 é igual a 5. Escrevemos aqui um 5. Se não estivesse aqui nada, seria 5 menos nada, que é igual a 5. Depois temos 0 menos 0, que é igual a 0. E depois temos 0 menos 6. Bem, não podemos subtrair 6 de 0, por isso temos de acrescentar algo aqui a este espaço. O que vamos fazer é reagrupar. Vamos pegar num 1 do 9. Vamos fazer isso. Vamos tirar um 1 do 9, que passa a 8. E pegamos neste 1 e colocámos-lo na casa das décimas. Não se esqueçam que uma unidade é igual a 10 décimas. Esta é a casa das décimas. Isto passa a 10. Às vezes dizemos que estamos a pedir o 1 emprestado, mas, na realidade, estamos a retirar 10 da casa da esquerda. Uma unidade é igual a 10 décimas. Estamos na casa das décimas. 10 menos 6, vou mudar de cor. 10 menos 6 é igual a 4. Pomos aqui a vírgula. E 8 menos 3 é igual a 5. 9 vírgula 005 menos 3 vírgula 6 é igual a 5 vírgula 405. 10 menos 3 vírgula 405. 10 menos 4 vírgula 1005. 11 menos 돌�到 o 3 vírgula 405. Obrigado.